Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos fazer a renderização das maçãs, vamos entender como criar a iluminação, como preparar a cena para fazer uma renderização fotorrealista Vocês devem se recordar que no tutorial da maçã eu fiz essa proposta caso nós alcançássemos 50 compartilhamentos, nós iríamos publicar a continuação deste tutorial para a gente poder falar mais sobre esse assunto e entender cada vez mais sobre esse processo de renderização Lembrando que para se obter um bom resultado de renderização é necessário que tenha um bom resultado na modelagem e na texturização e a texturização implica em utilizar os mapas, que são os mapas de Bump, Displacement, Gloss e assim por diante Então nós entendemos tudo isso na aula anterior, onde nós entendemos como modelar a maçã e como aplicar as texturas Agora nós vamos aprender a renderizar Eu vou mostrar para vocês a cena que eu já tenho ela pronta, que é a cena que eu finalizei o tutorial anterior e essa cena tem um aspecto interessante, vocês vão notar que ela tem aqui uma câmera tem uma mesa, um fundo, que é um fundo de macieiras, que eu apliquei um blur para poder desfocar as macieiras temos aqui uma iluminação solar, um daylight e aqui uma mesa de madeira uma mesa de madeira e um cesto, somente para compor a nossa cena esse cesto, para quem não sabe, é bem simples de se fazer para quem já trabalha, por exemplo, com shapes nós vamos criar aqui, eu vou apagar esse fundo na verdade vou ocultar, vamos colocar como gradiente eu vou criar aqui um shape círculo vou criar um outro shape então vamos aqui em retângulo, por exemplo vou converter esse retângulo em spline e vou aplicar um fillet aqui nas duas bordas dele então ele vai ficar com esse aspecto achatado com esse aspecto achatado, eu seleciono o meu círculo vou lá na ferramenta modify list e vou escolher aqui o modificador sweep já falei sobre esse modificador em outros tutoriais e esse modificador vai copiar essa face que nós temos aqui desse arco então vamos lá na opção use custom section vou clicar em pick e vou selecionar o modelo vejam que fez aqui uma espécie de um anel com esse anel já produzido eu posso vir aqui e modificar já que nós temos aqui como instância então eu vou modificar aqui a espessura dele e por último vou aplicar o material da madeira então eu vou procurar aqui o material da madeira acho que é esse aqui apliquei o material da madeira e podemos já aplicar o mapeamento são os processos aí mais básicos mas que a gente tem que entender para a gente poder prosseguir, certo? então aqui eu apliquei o mapeamento e assim nós podemos fazer todas as outras etapas vocês vão notar aí que já está já com o aspecto bem parecido vou deixar lá do lado para notar veja aí que ficou da mesma forma, tá? só que eu criei várias sequências e fui rodando a cada sequência que descia eu ia rodando aqui para fazer essas hastes aqui na horizontal aliás na vertical essas hastes entrelaçadas é o mesmo processo basta vir aqui na vista front criar um retângulo mesmo, tá? criamos aqui por exemplo um retângulo com esse retângulo eu vou converter como spline deleto a face superior aplico um fillet na base então filetei essa base por inteiro como vocês podem ver aí posso até deletar esses dois pontos superiores agora aplico o mesmo modificador o sweep então vamos lá no modify list sweep e de maneira bem dinâmica e rápida nós criamos aí as duas partes como vocês podem ver agora é só mapear sempre lembrando que é necessário mapear os objetos para que eles possam ter aí a aparência que nós queremos então mapeei aqui o meu objeto com um modificador simples e vejam aí que temos já os dois objetos da nossa cena por último e não menos importante é só criar as instâncias então vou criar aqui as instâncias tá? vamos criar aqui 4 de exemplo vocês vão notar aí que já temos aqui uma base para o sexto eu não vou entrar em muitos detalhes nesse caso porque nós já falamos muito sobre a utilização de shapes então se eu ficar repetindo aqui vai ficar até cansativo certo? quanto ao tutorial nós utilizamos aqui um efeito de animação física para as maçãs se organizarem aqui de forma mais realista vocês vão perceber que em determinado momento ela passa aqui por dentro do sexto certo? mas nós vamos aprender aqui como fazer da forma mais correta possível então com tudo isso de informação aqui nós vamos passar para o tutorial vamos abrir aqui um novo max um novo max vazio vamos abri-lo aqui e eu tenho aqui somente uma maçã e um sexto a primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto que imita esse sexto aqui então eu vou criar um objeto qualquer aqui na cena vamos criar por exemplo um cilindro tá? eu vou posicionar esse cilindro sobre o meu cesto vocês podem ver aí eu vou deixar o cilindro praticamente dentro do cesto ok agora eu vou modificar esse cilindro para que ele tenha essa mesma aparência do cesto vamos colocar aqui 32 segmentos vou colocar aqui no 8 vamos colocar como 2 deixar aqui abaixo converter como edit poly e aplicar um chamfer aqui na quina então vamos chamfrar essa quina para que ele tenha uma aparência bem próxima do nosso cesto vou chanfrar mais um pouco acredito que aqui esteja bom e por último também não menos importante nós vamos deletar a parte superior aqui notem que já temos um objeto bem próximo do cesto tá? que é bem parecido por que tem que ser um objeto simples? porque o cesto como vocês podem notar ele tem muitos polígonos e isso para simulação vai pesar muito na memória então nós vamos utilizar um objeto mais simples mas que vai dar o mesmo resultado do cesto vocês vão notar mais a frente agora o próximo passo é a maçã notem que a nossa maçã a maçã que nós modelamos ela está separada do talo então nós temos que instanciar esses dois temos que linkar na verdade então selecionei o talo vou vir aqui em select and link e vou linkar o talo na maçã e dessa forma o talo agora acompanha a maçã para onde ela for porém não estão juntos eu posso separar a qualquer momento com isso vamos preparar a nossa maçã para o efeito físico então eu vou vir aqui no meu painel animation mass effects rigidbody e vamos adicionar um dynamic rigidbody então adicionamos um rigidbody um efeito sobre o modificador do nosso mesh e o mesmo procedimento eu vou fazer no cesto porém eu vou virar a malha do cesto para dentro notem que a parte de dentro é escura e a parte de fora é clara vou dar um flip na malha agora sim aplico o mesmo modificador a ele vamos lá em animation mass effects rigidbody dynamic rigidbody inicialmente vamos aplicar como dinâmico porque na verdade esse objeto ele é estático mas eu posso mudar aqui no painel a qualquer momento então eu vou colocar aqui como estático ou seja ele não vai cair ele não vai sofrer ação na cena ele vai ficar estático parado e eu também tenho que selecionar o tipo de objeto então aqui nós vamos colocar como objeto côncavo um objeto que possui cavidade então eu coloquei como côncavo e vou criar aqui uma forma vou gerar aqui um shape que vai copiar esse formato do nosso objeto então vamos clicar aqui em generate deixando as opções padrão e vejam que ele criou aqui uma face bem próxima dessa concavidade vamos deixar dessa forma se houver necessidade nós vamos alterar aqui os parâmetros mesmo procedimento na maçã vamos marcar objeto como dinâmico agora e o tipo de shape como côncavo porque côncavo porque ele tem essas concavidades aqui na parte de cima e na parte inferior fazer o mesmo procedimento vamos gerar aqui uma malha para poder fazer essa simulação com a maçã e vocês devem estar se recordando que nós tínhamos no outro projeto muitas maçãs e aqui temos somente uma por que eu fiz isso? justamente para poder copiar essa alteração caso contrário eu teria que fazer isso em todas as maçãs aqui não aqui como eu já configurei essa maçã eu posso posicioná-la onde eu quiser aqui na cena e somente fazer as cópias pressionando o botão shift e arrastando então criei a minha primeira cópia vou girar ela um pouquinho vou criar outra cópia aqui do lado vou girar ela um pouco e assim vou criar várias cópias dos meus objetos após criarmos várias cópias do nosso objeto de simulação como vocês podem notar eu tenho que evitar que esses objetos possuam uma colisão inicial então como vocês podem ver aqui esses dois objetos estão colidindo o que eu tenho que fazer? eu tenho que de alguma forma separar eles então eu vou afastar esse objeto aqui para a direita para a esquerda vou afastar o outro objeto até aí separar todos esses objetos para que eles não tenham aí a colisão já acontecendo logo no início da cena eles podem colidir depois então com isso vamos fazer aqui o nosso primeiro teste vamos lá na na aba no menu na verdade animation mass effects utilities show mass effects tools e aqui nós temos a nossa caixinha de ferramenta do nosso mass effects vamos aqui em simulation simulation vou dar aqui um play um start simulation na verdade e vejam que as maçãs caíram e se ajustaram aqui dentro do nosso cesto certo? como eu sei que essa animação está interessante eu posso dar aqui um bake ou seja eu vou criar animação para essas maçãs agora então damos aqui um bake all e assim as maçãs vão cair e vão criar assim as nossas keyframes dessa cena vejam que elas se organizaram perfeitamente está dentro da cena posso fechar o meu mass effects e agora nós temos a animação de todas as maçãs por último vamos colocar essas maçãs de volta no cesto então vou arrastar aqui para o lado vamos selecioná-las todas primeiro elas não estão acompanhando aqui neste caso eu vou fazer o seguinte vou trazer o cesto para cá que vai ficar mais fácil para a gente então vamos deletar o cesto anterior vamos executar a animação e vejam que as maçãs elas se elas se ajeitam aqui dentro do cesto de forma bem automática bem natural agora nós já podemos excluir essa animação então eu escolho um ponto aqui onde eu acredito que as maçãs estejam bem posicionadas vamos dizer que aqui elas estejam bem posicionadas ou um pouco antes enfim selecionamos as maçãs clicamos com o botão direito do mouse botão direito do mouse e pressionamos o botão alt ao mesmo tempo então pressionei o botão alt cliquei com o botão direito do mouse vai aparecer essa caixinha aqui nós vamos clicar em delete select animation e assim toda a animação agora foi deletada porque eu não preciso daquela animação eu preciso apenas das maçãs acondicionadas aqui dentro desse recipiente por último vamos criar aqui a mesa então posso criar com plane simples e aquela mesa nós vamos adicionar o mesmo material da mesa então vamos lá no material vou adicionar aqui o mesmo material do cesto colocar um outro nome qualquer nele e vou carregar aqui a nossa imagem da mesa então vamos carregar essa madeira aplicamos aqui ao nosso nosso objeto vamos lá no nosso bump e vou aplicar o mesmo material e assim temos o material da madeira aqui já perfeitamente simulado para renderização também não é difícil vamos lá no nosso painel create system daylight com daylight quando eu clico nesse botão ele vai falar o seguinte deseja habilitar o sposter control o valor da exposição eu posso colocar como sim ou não habilitar depois ou não tanto faz neste caso aqui eu vou colocar como não vou habilitar manualmente então eu coloquei como não eu posso vir aqui agora em render sposter control e posso habilitar aqui coloco qualquer um desses valores vou colocar como mental ray fotográfico sposter control e aqui ele está ativo desativei ativei ok o próximo passo é criar essa luz conforme nós havíamos falado então eu vou criar aqui primeiro o sistema de posicionamento e depois vou criar a iluminação ele vai me dar a seguinte opção deseja criar um mental ray sky o que é esse mental ray sky esse mental ray sky ele fica no nosso environment ele simula aquele céu azul mas eu não vou querer então eu vou colocar como não e assim ele mantém lá o meu environment que é aquele fundo da aquele fundo das macieiras que você se lembra o que nós vimos lá no início do tutorial inclusive ele está aqui ainda tá então nós vamos ver como habilitar esse fundo da macieira vamos habilitar primeiro aqui nosso environment o spotter ele está meio que apagando o nosso environment vamos lá em render environment clicar em none bitmap bitmap vamos lá na nossa pasta do ambiente de trabalho e aqui vamos selecionar o fundo que nós queremos utilizar no nosso caso então eu vou colocar esse fundo aqui clicar em open vamos arrastar esse mapa para um slot vazio então vamos lá em render environments vou arrastar esse slot para qualquer slot vazio e marcar como instância e aqui eu vou tirar o spherical e vamos colocar como screen e assim eu tenho o fundo novamente adicionado aí a nossa cena como vocês podem ver vou fazer aqui a nossa primeira renderização então vamos fazer aqui um render de teste apenas e como vocês podem notar o sistema ele é meio automático então nós já percebemos que a renderização ela já tem uma qualidade boa porém nós sempre podemos melhorar então diminuir um pouquinho a intensidade do sol ou aumentar tirar um pouco a intensidade da sombra deixar ela mais transparente quase sumindo ou até mesmo mais forçada na cena fazer o ambiente oclusion e assim por diante então nós vamos aprender aqui primeiro com o sol vamos selecionar o nosso sol o que eu quero fazer aqui nesse caso eu quero transformar aqui a sombra então vocês se recordam que a sombra nós tínhamos essa sombra aqui mais rígida então nós vamos aqui na opção de sombra aumentar ray sun temos aqui o parâmetro shadows que são as sombras suavidade eu vou colocar aqui em 4 e o softness samples vamos colocar em 32 então aqui eu já tenho a qualidade muito superior da sombra vou fazer aqui um novo render para a gente poder perceber as diferenças e agora já fica notável que a sombra ela já está mais suave então eu percebo aqui nessa primeira renderização a sombra claramente eu percebo a sombra aqui bem rígida e aqui a sombra ela já começa a sumir ter esse efeito de blur na própria sombra que é o que acontece no caso da foto real então nós temos a sombra praticamente sumindo por causa da luz do próprio ambiente que vai gerar aqui sobre esse cenário então com esse efeito já criado nós temos aqui uma boa renderização como eu falei nós podemos aumentar e diminuir a intensidade do sol e também do nosso céu então vamos começar aqui pelo sol que é o aumenta ray sun basic basic que é o caso do nosso parâmetro do sol eu vou colocar aqui o multiplier em 10 vamos fazer um render e vejam que em 10 o sol ele fica bastante intenso certo se eu colocar em valores menores também ele vai perder essa intensidade então vou colocar aqui em 0,1 ele vai dar aquela impressão de de que os objetos estão numa sombra tem pouca iluminação no meu objeto lembrando que o nosso environment ele não sofre alteração da luz independente de que a luz esteja apagada acesa ou com muita intensidade ou com pouca intensidade o ambiente ele não sofre alteração da luz isso é porque ele é uma imagem estática ele já tem a própria configuração dele a própria iluminação então ele é um fundo somente um fundo de exemplo então aqui nós percebemos que essa alteração do sol ela traz alguns benefícios se eu quero uma cena com menos exposição ou com mais exposição eu posso alterar esses valores a qualquer momento aqui eu vou deixar em 0,75 eu acredito que seja um valor razoável para a nossa cena e agora nós vamos fazer a renderização do nosso objeto e também do ambiente oclusion para quem se recorda eu já falei em tutoriais sobre o ambiente oclusion e é um canal bastante interessante da gente utilizar nas nossas renderizações então para esse caso eu vou fazer essa renderização aqui vamos aguardar a finalização desse render pronto nossa renderização está pronta aqui uma renderização básica como vocês podem ver eu nem aumentei aqui os valores da imagem nem o final gather isso eu vou deixar por conta de cada um vamos salvar essa imagem agora vou salvar como render aula render aula vou salvar como jpeg jpeg bem simples mesmo render aula agora sem mover a minha imagem sem mover essa posição da minha imagem eu vou fazer as seguintes configurações vamos lá no material editor editor de materiais vou clicar nesse slot vazio vamos clicar aqui nessa caixinha do canto e eu vou escolher aqui o material menta ray vamos procurar aqui o nosso material menta ray nesse material menta ray em surface vou clicar em none e escolher o material também do menta ray ambiente reflexive occlusion então vamos habilitar esse material que é um shader de ambiente occlusion em samples vou marcar 32 em distância qual que é a distância do meu ambiente occlusion de quando até quando a sombra vai ocorrer no meu objeto olha eu não sei o tamanho da minha cena mas eu vou chutar um tamanho aqui como é que eu faço para pelo menos um chute mais próximo do tamanho da minha cena é bem simples posso pegar qualquer objeto que eu tenha na minha cena vou pegar aqui por exemplo um box e vou fazer aqui uma medida eu quero que a sombra percorra essa distância então eu sei que essa distância aqui significa para mim 110 centímetros vocês podem ver aqui 110 centímetros então eu vou deletar esse box vou lá no meu material e coloco exatamente os 110 centímetros e assim eu tenho o ambiente occlusion ocorrendo nessa distância aqui certo também tem o spread que é a a explosão no caso que o material vai se distanciar então nós temos aquele efeito do ambiente occlusion borrando como se fosse a imagem da sombra quase sumindo e isso aqui são alguns recursos que vocês podem testar eu acho até interessante para quem está estudando fazer os testes que assim você fixa mais essa matéria esse tutorial então fizemos o nosso material ambiente occlusion agora nós temos que adicionar a nossa cena então vai ter algo muito importante da gente fazer agora vamos lá em render environments environments aliás desculpa nós vamos aqui em render setup então vamos em render setup primeiro em render setup eu vou procurar pela guia processing processamento e na guia processing material override vou habilitar esse material e vou carregar esse material ambiente occlusion aqui esse material override vai substituir todos os materiais da minha cena ou seja vai renderizar tudo branco só que acontece algo muito importante agora se eu renderizar essa cena da forma que está o meu ambiente occlusion não vai aparecer vai ficar tudo preto por que está acontecendo isso? porque o nosso sposter control que nós habilitamos anteriormente ele anula o ambiente occlusion então nós vamos lá em render sposter control e desabilitamos o sposter control agora sim eu posso renderizar mais uma vez essa cena e notem que o nosso ambiente occlusion ele foi criado só que ainda assim o fundo ele continua aparecendo como vocês podem ver as macieiras estão lá no fundo o que nós vamos fazer? vamos aqui em render environments e eu vou desmarcar aqui use map e vou colocar a coloração aqui como branco renderizo mais uma vez e o nosso ambiente occlusion ele está pronto vamos salvar essa imagem aqui como render AO que vai significar ambiente occlusion e vamos salvar como formato jpeg e por último vamos lá no nosso photoshop vamos abrir o photoshop vejam que não tem nada está fechado aqui o projeto não tem nenhum documento aberto vamos lá na nossa pasta eu vou arrastar primeiro o render aula arrastei aqui para o photoshop para poder editá-lo e agora sobre o render aula vamos aguardar aqui o carregamento dessa imagem ok carregou agora sobre o render aula nós vamos carregar o nosso ambiente occlusion então vamos lá na nossa pasta vamos arrastar o ambiente occlusion para cima aqui do nosso layer e damos um enter para poder confirmar por último vejam que o nosso ambiente occlusion está sobre o nosso layer certo vamos marcar aqui o ambiente occlusion vamos colocar no modo multiply então colocamos como multiply e a sombra agora ela passa a compor essa cena junto com as nossas maçãs então temos aí a maçã e esse reforço da nossa sombra vocês também podem voltar aqui no layer base que é o layer inicial duplicar ele com o ctrl j que é o atalho e essa duplicação nós vamos voltar aqui em imagem imagem adjustment brilho e contraste e aqui podemos trabalhar essas opções então por exemplo eu quero aumentar o brilho da minha cena reduzir o brilho da cena o contraste mesma coisa eu quero a maçã mais vermelha eu quero ela mais com essa tonalidade mais apagada e assim por diante você pode alterar aí de acordo com o seu gosto pessoal eu vou deixar aqui um parâmetro aproximado e assim o nosso tutorial está concluído eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total bom Legenda Adriana Zanotto